Música Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9 da noite, sempre trazendo pautas de interesse das comunidades que sintonizam a nossa programação. Através do canal 14 da Claro Net para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, canal 6 para São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Inclusive, a nossa live do programa de hoje já está aí para você compartilhar na página, no Facebook, também no canal do YouTube. São as ferramentas que estão aí disponíveis para o mundo assistir a nossa programação. Agradecendo o Bruno e o Vitor, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para que a gente possa chegar com qualidade até você. E, claro, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no nosso programa e estão conosco aqui todas as noites, de segunda a sexta-feira. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para produções de treinos. Então, faça como eu, há mais de dois anos, vista a Activita e tenha esta qualidade nos seus pés. Além, é claro, de todas as roupas para a sua modalidade esportiva que você vai praticar. Além dos calçados, a Activita agora tem uma linha esportiva de roupas também. Mercator, feiras e eventos. A nova cara da moda vai estar em evidência no evento que acontece lá em novembro. Feira de calçados em novembro, no Rio Grande do Sul, é em Gramado. É a zero grau, feira de calçados e acessórios. Tudo novo de novo. As novidades outono e inverno. 20, 21 e 22 de novembro, lá nos pavilhões do Serra Parque, em Gramado, onde estaremos tanto com o nosso programa, a Estação Hamburgo, direto lá do evento, quanto com o nosso Calçados SA, que é o projeto da Vale TV, que dá uma atenção toda especial ao setor coreiro calçadista. JG Serviço, Segurança, Monitoramento, Zeladoria, Limpeza e Jardinagem, Condomínios, Empresas e Residências, protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nestas duas áreas, atuando em mais de 15 cidades da nossa região, há mais de 24 anos no mercado, trazendo sempre o que há de mais moderno em tecnologia para proteger o seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é mais velocidade na sua internet. Para você acessar aí a sua internet, conferir nas nossas redes sociais todos os conteúdos gerados diariamente pela nossa equipe. O Nifatesse, o EAD mais rápido e o mais barato do Brasil, é a nota máxima no MEC, visite o Polo de Novo Hamburgo, o Mega Polo de Novo Hamburgo, Lina Domingos de Almeida, 200. O ato está aí na tela para você, é o 98157-0721. São mais de 190 cursos, inteiramente à sua disposição, com preços acessíveis. Conosco também, Societax. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societax, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes, por meio de uma atuação multidisciplinar, que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e demanda de cada cliente. Faça contato pelo 5132736821. No Instagram é muito fácil, é só digitar lá, arroba Societax, que você vai ter informações diárias. Por gentileza, Vitor, apresente a qualificadíssima bancada que atendeu ao nosso convite, estão conosco aqui nos estúdios, na nossa Vale TV, em mais um Estação Hamburgo. Ela é a nossa prefeita da cidade de Sapira. Eu já estou botando Novo Hamburgo, já estou pensando no futuro. É que as mulheres tomaram conta aqui, a gente chegou a ter sete prefeitas em um momento, na nossa região, ao mesmo tempo. Mulheres prefeitas, isso é muito bom, porque eu sempre digo que a mulher tem uma atenção muito melhor, sabe gerir muito mais as coisas. Mas isso é outra pauta, outro assunto. Nossa prefeita da cidade das Rosas, da cidade de Sapiranga, Karina Nath, seja muito bem-vinda, ou carinhosamente conhecida como a Nath. Inclusive, ela teve que responder várias vezes, o teu nome é Natália? Porque a gente chama de Nath. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos que estão nos assistindo, satisfação estar aqui com vocês nessa noite, poder conversar um pouquinho da nossa cidade, conversar e mostrar para a população o que a gente está fazendo na nossa cidade, em Sapiranga. Muito bom, seja muito bem-vinda. Ele é o nosso coordenador político do Deputado Federal, nossa voz ativa lá em Brasília, o tenente-colonel Zucco, o Juliano Souto. Seja muito bem-vindo. Ele é da casa aqui, inclusive tem programa aqui na nossa emissora. Eu quero ver se eu pego um pouquinho de audiência aqui nesse programa. Olha, Cláudio, primeiro, muito obrigado pelo convite, um prazer muito grande estar aqui contigo hoje. Estamos nos aproximando cada vez mais aí, estou aprendendo muito contigo. E está aqui ao lado da minha prefeita, que eu já promovi ela, agora é a melhor, uma das melhores prefeitas do Brasil. Do Brasil. Eu dizia, a Karina é uma das melhores do Rio Grande do Sul, agora já promovi, é uma das melhores do Brasil. Eu já botei ela para o Novo Hamburgo. 90% de aprovação essa filha. Não tem para ninguém. E também o meu amigo, o Pastor Gaúcho, que está aqui. Pois é, eu quero apresentar ele agora. Que é irmão de um outro amigo meu, que tu conheceu lá na rádio. Meu parente? Teu parente, Anderson Alves. É? Se Alves é bom? Se Alves é bom. Ele tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, Tia. Isso que ele chegou lá nas redes sociais, era tudo mato ainda. Pastor Gaúcho, seja bem-vindo. Dizem que o Gaúcho, ele não navega na internet, atravessa nada, né? Mas eu digo, se cada um me desse um pila, eu estava faceiro, né? Imagina, mais de 300 mil, né? Meu Deus do céu. Contaia a ficar boa. Uma satisfação estar aqui, né? Eu digo que sou influencer digital, estou no Facebook, Instagram, TikTok, SPC e Serasa. Então, todas as redes sociais. Todas as plataformas que tu está. Então, vamos lá. Quanto tempo de jornada já tinha? Tia, nas redes sociais, comecei em 2011, então aí já 12 anos, né? Opa! 12 anos. E a partir daí, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, né? Agora a gente tem um programa de rádio também, aos domingos, já há 7 anos, então consolidado já, é tradicional, na Rádio Felicidade aí da região, e com muitos ouvintes pelo mundo, espalhados pelo mundo. Muito bom, parabéns. Queremos saber todos os detalhes aí dessa bela trajetória. Karina, como é que está a nossa cidade das Rosas? Recentemente aí, a gente ouve positividades apenas da cidade, a gente sabe, a gente comentava antes de começar o programa, aqui os problemas, né? Recentemente a gente participou aí de um momento referente ao estacionamento aqui na cidade, e é um problema que é de todas as nossas cidades, não é exclusivamente de Novo Hamburgo, né? Mas, enfim, essa é apenas uma pauta, né? E são diversas pautas, eu costumo dizer que o telefone que mais toca na cidade é o da prefeita, né? Verdade, ele fica ligado o tempo todo. Ainda mais ela que deu o telefone para a cidade. As pessoas descobrem, eu não sei como, mas elas descobrem. Mas eu ofereço o meu número lá, digo, olha, pode ligar. Tô à disposição. Sim, porque a vida pública da gente é isso, né? É estar à disposição da comunidade. É para isso que está lá o prefeito, para solucionar problemas. Sim. A gente não veio lá para elogio, a gente veio para solucionar problemas. E é isso que a gente tem feito. E eu sempre digo, o gestor, ele é medido pela população. E é no que ele é rápido e eficaz no processo. Tem o problema? Todo mundo vai ter. Mas o quão rápido tu és para resolver esse problema para a população. E são todos os dias. Todos os dias a gente também tem coisas boas, mas também tem problemas. Então, a gente tenta ser cada dia mais ágil na solução desses problemas. Eu tenho um time muito bom. E se eu não tivesse esse time, junto comigo, porque eu digo que não é qualquer time, é uma seleção. E faz a diferença. Eu não estaria sozinha, né? Então, sozinho eu não faço nada. Então, eu tenho uma equipe qualificada que está sempre atendendo a comunidade também. E eles são realmente excelentes. E também, eles têm essa pegada da administração, de resolver rapidamente os problemas, de ir atrás, não deixar sem resposta, buscar uma solução, pensar alternativas, conversar um com o outro para buscar essa alternativa. Principalmente, na vinda das empresas, é o meio ambiente que conversa com a indústria de comércio, que conversa com a Secretaria de Planejamento, para acelerar os processos, porque cada dia que a empresa espera, um dia a menos, que a gente também tem de receita dentro do município, de emprego que é gerado no município. Então, tudo isso, a gente trabalha em conjunto para promover realmente a cidade. Parabéns. Eu acho que a experiência que tu traz também da vida pública, de estar no setor público, quer dizer, não é novidade para ti, essa questão, né? Isso foi um facilitador, Cláudio, porque nós entramos na Prefeitura 2021 e já tivemos a pandemia. Agora parece que a pandemia está longe, né? Mas foi um ano e meio de pandemia. E nesse um ano e meio de pandemia, esse conhecimento, essa bagagem que eu trazia há 30 anos na Prefeitura, isso realmente foi muito bom. Se fosse um prefeito de primeira viagem, nossa, teria tido muita dificuldade. Porque a gente viu, né? Que realmente, assim, aquele período era do novo, né? Uma ação desencadeava uma reação num conjunto, na região, não era só na cidade. Então, isso foi muito bom. Eu tinha um secretariado também, que já estava também há muito tempo. Então, a gente soube exatamente o momento de segurar o orçamento, investir mais na saúde, deixar de lado os nossos sonhos, porque nós viemos com uma bagagem cheia de sonhos para executar. E a gente precisou guardar esses sonhos para colocar em prática só no ano seguinte, depois da metade do ano. Então, tudo isso a gente precisou administrar muito bem para que não faltasse recurso, para que todas as pessoas tivessem atendimento durante a pandemia e para que a gente pudesse agora, sim, tocar as obras, tocar o que a gente precisava realmente pela cidade. Muito bom. Juliana, acho que é gratificante, né? Ver uma... Por isso que eu digo, as mulheres têm uma visão mais ampla do que a nossa. Já estamos dominando o mundo. Mas essa bagagem de gestão pública que a Karina tinha já de tantos anos, acho que isso ajudou muito, né? É, com certeza. Ela ficou muitos anos, como ela falou. Não sabia que era tantos anos, porque ela é nova, né? Então... Sim, com essa carinha de... Mas aqui ela começou com a idade do dia. É, de 18. Pois é, jovem. Para ter uma ideia, ela foi minha chefe de gabinete. Lá na década de 2000, eu tive o prazer de trabalhar junto com ela. Eu era diretor de um departamento e ela era a nossa chefe de gabinete e era muito exigente. E aí, todo o secretariado dela passou lá pelo meu programa de rádio e eu... Sem perguntar a mesma coisa para eles. Escuta, ela é exigente. E ele... Não, ela é exigente mesmo. Ela está mais agora. Né, Karina? Então, eu acompanho de perto. Nós temos uma parceria muito forte ali, o deputado federal, tenente Cornel Zucco, apesar de não serem do mesmo partido, mas tem uma parceria de afinidade. Sim. E o deputado fez uma excelente votação lá na cidade e nós já fizemos uma... Desde o início do ano, quando ele assumiu o mandato, ele não tinha emendas, mas veio algumas emendas lá de sobre e tudo mais e ele... Juliano, onde é que... Vamos lá com a nossa prefeita, a nossa amiga. Eu disse, mas olha, que prazer, né? Então, nem partiu de mim, partiu dele mesmo e nós conseguimos um recurso muito importante lá para Sapiranga que eu tenho certeza que vai ser muito bem gerenciado e vamos ter muitas coisas boas aí para contar, eu acho que esse ano ainda, ano que vem, dessa parceria, deputado federal Zucco e a nossa prefeita Karina, a gestão de Sapiranga. Muito bom. Claudio, mais de um milhão que destinaram para nós. É, quase um milhão. Quase um milhão. Muito importante. É, é isso aí. Parabéns. Só para a saúde foram 700 mil reais. Então, a gente agradece, realmente. As pessoas votam um deputado e elas devem cobrar desse deputado que votaram. Sim, sim. E o Zucco está realmente, está honrando cada voto que ele fez na cidade, destinando recurso para que a gente possa aplicar na cidade para beneficiar essa comunidade que contou com ele. Ele pôde contar na eleição. Então, eu acho que isso realmente é uma retribuição. Ele está cuidando da população porque o recurso vai para Brasília. O município não consegue fazer quase nada sem vir esse dinheiro de emendas. Exato. E ele está cuidando de nós, sim. A gente fica muito grato pelo olhar dele para a nossa cidade. Isso é muito importante. Pastor Gaúcho, tem andado por Sapiranga, Chito? Não é pela região toda ainda? Eu fiz um tour esse final de semana ainda lá no Morro Ferro Abraço. Gosto muito. Olha aí. Comi uma bergamota lá com aquela visão maravilhosa. Mas eu tenho curiosidade, eu estava pensando agora que esse dia eu ouvi falar da tal Escola do Sapato. Ah, muito bem. E aí eu estava querendo saber se de repente se estudando lá a gente não sai fazendo uns que chute, né? Porque tinha que voltar o que chute, não acha? O que chute era um calçado forte para a gente jogar bola, para andar no meio do mato que o pessoal antigamente é amarrar na canela. Chegou a ter um que chute, né? Mas com certeza. Quem não teve, né? E gastei todas as travinhas dele. Não, mas é uma região, eu nasci e fui criado em Porto Alegre, apesar de ter família do interior, né? São Borja, fronteira com a Argentina e faz uns 3, 4 anos e vim e como a região é boa de se viver, Sapiranga é uma das cidades que a gente pode aproveitar, as belezas naturais que a gente tem, cidades, né? Tão bonitinhas que a gente entra, assim, porque a região metropolitana é tanto trânsito, tanta coisa. Então eu acredito que muita gente está saindo, né? Da região metropolitana e vindo morar aqui, digamos, mais retirado, que é muito mais calmo, as pessoas mais próximas, vizinhos, né? E isso é uma coisa que se perdeu na região metropolitana, porque é tanta correria, é tanto trabalho, tu não tem esse tempo de fazer amigos, essa proximidade, o chimarrão, né? E isso se mantém aqui na região, eu acho isso muito interessante. E essa questão também das moradias, Sapiranga ainda, a gente vê isso, né? Sem aqueles muros enormes, né? Sim. São coisas que, nossa, isso é qualidade de vida, né? Não é? Aquele estresse do... É uma cidade que está crescendo, mas ela mantém as características de cidade pequena, do interior. Então, a gente precisa aproveitar isso, né? Faz bem para a saúde. E como eu falo da região metropolitana, às vezes acaba sendo um lugar seguro e o pessoal só vai para o shopping, né? É o que se tem, né? Porto Alegre, região metropolitana, o pessoal sempre vai para o shopping. É que não tem espaços, não só Sapiranga, outras cidades, e ali por esse crescimento industrial, ali, fábricas e tudo mais, a gente vai vendo que as cidades no entorno estão crescendo também juntamente com o Sapiranga, que é muito próximo e um caminho que quem vai para Gramado, que é um dos destinos mais procurados aqui do Rio Grande do Sul, acaba passando para o Sapiranga e tem que parar, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma dos diferenciais também, né, prefeita? E eu acho que o pastor Gaúcho tocou num assunto de extrema importância, né? Nós estamos num trajeto para a grande, né? A Europa brasileira que a gente chama aqui, que é a nossa Serra Gaúcha, muito bonita sim, né? Mas nós temos atrativos para se parar também em Sapiranga, né? Sim. A gente sempre fala, quando a gente fala de turismo, que a nossa RS239, que atravessa a nossa cidade, ela é uma via que facilita o deslocamento, tanto para o litoral, quanto para a serra, quanto para a capital. Nós estamos no meio de tudo isso. Sapiranga é privilegiada pela localização. E quando esse turista passa por Sapiranga, ele tem a oportunidade de entrar na cidade, ir até o Morro Ferrabrás, contemplar, aquela vista é maravilhosa, pode fazer um voo duplo, né? De paraglider, de asa delta, já fizeste, não? Não, ainda não. Eu já fiz, é muito bom. E poder participar e ter os balneários, eles podem também visitar os nossos balneários. Temos as caminhadas na área rural, cicloturismo, então nós utilizamos do relevo, que é excelente, para os esportes radicais. Então a gente espera esse turista passar por lá para realmente aproveitar esse relevo. E nós temos também a gastronomia, nós temos o bolinho de batata, que muitas pessoas aproveitam cada evento para degustar esse bolinho de batata. As cucas que são realizadas e confeccionadas pelas mulheres do morro, que estão disponíveis lá no Parque do Imigrante hoje, porque nós vamos iniciar uma obra de reestruturação da Casa do Agricultor, que fica às margens da RS 239, para ser a nossa primeira porta de entrada do turista. Em que ponto mais ou menos ali da 239? É no viaduto da São Luís. Na início do viaduto, ali nós temos a Casa do Agricultor, ela vai ser totalmente restaurada, que ela foi construída numa administração passada e depois disso, ela ficou abandonada. Não foi mais utilizada, foi utilizada durante um tempo, não seguiu, e aí ela ficou abandonada. E até pouco tempo, então, a equipe de pintura usava aquela casa, às margens da RS 239. nós tomamos a decisão de que nós ofereceríamos essa casa, então, para as senhoras do morro, que vão fazer bolos, cucas, pães, bolachas, e toda essa entrada do pessoal vai fazer com que a gente divulgue ainda mais a nossa cidade. E aí é um investimento no marketing para divulgar cada vez mais, porque as pessoas voltam de gramado, elas precisam levar um pãozinho e uma coquinha para casa, né? E no gramado, você pode ver, você não consegue mais nem estacionar. Então, por que não oferecer a nossa cidade para que o turista possa realmente aproveitar? E de que lado, prefeito, ela fica da 239 quem está indo ou quem está voltando? Quem está voltando. Ah, quem está voltando. Isso aí, quem está voltando. Então, é propício o local, sim, para poder realmente aproveitar e degustar, né? Essas delícias, porque eu vou te dizer, é muito bom. Durante a festa das rosas, inclusive, elas fazem uma coca de rosas. Olha aí. Então, assim, criatividade ao extremo são aquelas meninas. Muito bom. Juliano, como é que está o programa? Todo dia, pautas interessantes lá? Todo dia, metendo o pau no Lula. Em direita, Brasil. Em direita, Brasil. Mas, Claudio, sabe que eu também, a gente fala sobre o Brasil, fala sobre o Estado e fala sobre as nossas cidades aqui do entorno. Então, a gente usa os bons exemplos que tem aqui. Até porque a Rádio Felicidade, qual é a abrangência? 130 municípios. 130 municípios da região aqui. É, bastante. O programa cresceu muito em audiência, a gente começou com X, em menos de 90 dias triplicamos a audiência, veio o último Ibope, agora o Anderson sempre me passa o Ibope, o irmão do Pastor Gaúcho ali. E esse último Ibope nós crescemos novamente e já é o sétimo programa mais ouvido da rádio. Opa! É, só perco para os prata da casa lá mesmo, porque os caras são muito bons, eles já têm há anos a programação, então é difícil. Mas, graças a Deus, a gente está com uma audiência enorme. Temos o programa aqui também na Vale, que é um prazer muito grande. O meu é semanal aqui, O meu é semanal aqui, segunda-feira, 17 horas. E, claro que é diferente, porque liga a câmera ali e a gente já fica, aqui tem que se arrumar, tem que, né? E a rádio já é mais solta, assim, a gente já consegue fazer um negócio mais solto. E a gente se atém também às pautas das cidades aqui do entorno. Então, ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma cobrança aqui para Novo Hamburgo, que a nossa cidade parece que a prefeita soltou o timão, né? Soltou lá e deixou o barco à deriva. E duas notícias muito tristes, até o fechamento aqui do nosso programa, uma, que foram dispensados 93 seguranças das escolas municipais, e eu rogo, rogo para a prefeitura, rogo a nossa prefeita, ou o prefeito lá, que falo que quem manda é o secretário da fazenda lá, que eles não botem para fora esses seguranças. As nossas crianças são o mais importante que nós temos. A gente vê todo um aparato dentro de um banco para proteger dinheiro, mas o que mais importa para nós são os nossos filhos. e eles não podem ficar à mercê desses loucos que entram nas escolas, que matam, e isso aí está virando moda agora. Então, a minha primeira cobrança para a prefeitura é essa, que não coloquem os seguranças para fora, mas que recontratem, façam uma extensão do contrato emergencial, não sei qual é que é o procedimento, mas eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores vai votar a favor, não vai votar contra. E o segundo é a promessa de um valor, eles mesmos fizeram a promessa de entregar mil reais para as famílias que foram atingidas no ciclone. E até agora as famílias não viram nada desse dinheiro. Parece que foi feito em mil famílias. Qual ciclone? Ah, bom, quem sabe é o que vai vir depois? O ano que vem que vai vir outro? Aqui tem um. Aqui nós temos um. Um colega, o Bruno aqui. Foi prometido o dinheiro, não foi? Foi. Nosso cameraman aqui. A água foi até a cintura dentro de casa. É, a água foi até a cintura, tiveram perdas enormes e prometeram. Então não prometesse. Eu tenho certeza que a Karina, se ela prometesse, ela ia cumprir. Eu tenho certeza que os seguranças que estão lá nas escolas, lá da prefeitura de Sapiranga, estão lá nas escolas. Pergunta para a Karina se ela tirou os seguranças lá. Por quê? Porque é uma prefeita que se preocupa, se preocupa com a população, se preocupa com as crianças, se preocupa com o que eles estão passando. Então, eu vou clamar aqui através do teu programa que eu sei que tem uma grande audiência, talvez uma das maiores audiências aqui da Vale TV, que nesses dois assuntos eles possam rever isso e eu vou ser o primeiro, viu, Claudio? Que vou parabenizar a hora que eles cumpriram. Lá no meu programa de rádio, que tem uma audiência enorme, eu vou parabenizar, vou falar, ó, cumpriram, fizeram, parabéns para vocês. E aqui também no nosso programa de TV é a mesma coisa. Muito bom, muito bom. Karina, como é que está essa questão lá na tua cidade? Nós não tivemos a segurança nas escolas. Isso foi uma questão provisória que foi colocado? Num primeiro momento, quando aconteceu todo o evento lá em Blumenau, imediatamente nós fizemos um contrato emergencial. Esse contrato emergencial foi muito rápido, a análise foi muito rápida e eu acabei fazendo um vídeo para acalmar os pais dizendo que as providências estavam sendo tomadas. porque se tu não faz esse contato com os pais, eles acham que o administrador ele não está fazendo nada. Então, o que a gente fez? A gente fez um vídeo. E no fim, esse meu vídeo, Cláudio, acabou atrapalhando porque muitas empresas ficaram sabendo e vieram, então, para esse contrato emergencial. Mas mesmo assim, a gente deu celeridade no processo para poder fazer a contratação e conseguimos. Na segunda-feira seguinte, às seis da manhã, já estavam lá os seguranças para cuidar dessa entrada e saída dos alunos. E continuam, permanecem lá com todo o olhar para que nada estranho ou diferente ou com relação à segurança aconteça para as crianças. O acesso à entrada e saída do pessoal também, a gente teve um controle maior, a gente fez reuniões com a Brigada Militar, Promotoria, Polícia Civil, a Guarda de Trânsito, todo mundo ficou envolvido para que não acontecesse nada com as nossas crianças. E tem dado certo, tem dado muito certo, a comunidade está envolvida, qualquer problema, eles podem acionar também o botão de pânico. A comunidade realmente ficou envolvida ainda mais com as escolas e qualquer coisa eles nos avisam. Então, tem funcionado muito bem e eu acho que vale um investimento, sim. E veio para ficar, porque é um investimento, vem colocar, não é custo isso, é um investimento. Não, eles precisam, eles realmente precisam ter um cuidado, um olhar, porque senão eu estou com a diretora lá no portão ou às vezes uma vice-diretora, coordenadora, então está todo mundo revezando lá no portão ou a serviços gerais, alguém precisa ficar lá no portão de olho lá, nas crianças também, porque às vezes elas saem correndo, vão para o meio da rua, então assim, os pais ficam seguros, porque o pai deixa a criança na escola e vai trabalhar tranquilo, é melhor para todo mundo. Então o poder público vem e auxilia nesse processo de cuidado com a criança que fica no espaço da escola. Muito bom. Pastor Gaúcho, eu acho que sem dúvida alguma questão de segurança é uma das primeiras questões, principalmente quando se fala do nosso futuro, que as crianças são exatamente o nosso futuro. É verdade, sabe que eu até tenho um texto, hoje eu estou com uma camiseta aqui do Pastor Gaúcho, porque eu fiquei conhecido na internet por usar o dialeto gaúcho para falar da Bíblia. Como a gente tem um dicionário vasto de expressões muito nossas, e um dos textos que mais viralizou foi o de Provérbios 22,6, diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar que quando for mais velha não se desviará dele. E eu fiz uma versão gaúcha, ensina o Piau o caminho que deve cruzar, que quando for nego velho não vai se extraviar. Muito bom. E hoje a gente percebe isso, são três pautas que sempre surgem nas eleições, segurança, saúde e educação. Exato. É o tripé. E que bom que a prefeita está falando sobre isso, a gente sofre, eu já fiz alguns trabalhos porque eu faço apresentações em igrejas, eventos, teatros, mas já fui, por exemplo, fazer trabalhos em escolas para levar um pouco de alegria, para descontrair com a criançada, falar da importância da educação, do ensino, e por vezes a gente percebe que nós valorizamos e as entidades não, principalmente o governo, a gente tem escolas sucateadas, estaduais, a gente percebe escolas não têm o mínimo de segurança, a gente percebe que não há nenhum incentivo para que diminua a evasão escolar, porque daqui a pouco não tem mais interesse algum em ir para a escola. Falta material, por exemplo, às vezes esportivo, é uma bola de futebol, é uma quadra que se possa jogar, então acredito que precisa ser investido bem mais em educação e na segurança das crianças, que são o futuro, que eles se sintam bem, que eles se sintam, e os pais principalmente, como a prefeita comentou, que o pai está seguro, tranquilo, deixei meu filho, eu sei que ele está sendo muito bem cuidado, eu tenho um filho pequeno na escola e houve uma preocupação, logo que isso, e até a gente traz aquelas recomendações, tem cuidado, na escola, sempre andar perto dos professores e tudo mais, mas que bom a gente poder saber, está aqui um exemplo, e tudo que é bom, não é feio a gente copiar, tem um exemplo aqui pertinho. Exatamente, e tem outro exemplo lá da educação, que depois do intervalo quero comentar aqui com a prefeita, que também é outro exemplo dessa piranga, que deve ser copiado aqui na região, mas isso é depois do intervalo, não saia daí, a gente vai para o intervalo rapidinho, voltamos com os nossos convidados de hoje aqui no nosso Estação Hamburgo, que faz um break e volta em instantes. Na Sebratel, montamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local, e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio! Existirá, em todo o porto tremular, a velha bandeira da vida, acenderá, todo o farol iluminar, uma ponta de esperança. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo o que a gente precisa, bem aqui, na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá? Lá, Leandro. É muito bom, é gratificante, porque é um legado, né, Cláudia? A gente está deixando um legado. A gente está preparando essas crianças para o futuro. Antes a gente falava sobre a segurança das escolas, sobre o que a gente está querendo para o futuro. E é isso, né? A gente precisa fazer nossa parte, preparar essas crianças. E o inglês ali dentro das escolas é maravilhoso. Eu faço as visitas, eu faço as visitas, aquelas crianças, uns pimpolinhos, coisa mais querida, cantando em inglês, os livros em inglês, contando os números. E aí a professora realmente mostrando, ah, o que é isso aqui? A maçã, a Apple. E vai falando, nossa, é gratificante. E eles acabam levando para casa isso, né? Mas, claro! E as mães em casa imaginam olhando aquelas crianças falando em inglês. É diferenciado. E assim, né? Eu, na minha idade, eu já tenho mais dificuldade, né? Para aprender a língua inglesa. Mas os pimpolhos, quanto mais novinhos, mais rápido eles aprendem, mais rápido eles falam, mais rápido eles assimilam. É gratificante. É realmente, assim, a gente quer pensar no futuro. Se a gente falar de turismo, a gente vai lembrar da língua inglesa. Se a gente falar tecnologia, a gente vai lembrar da língua inglesa. Está ligado a tudo. Então, tudo a gente precisa da língua inglesa. Então, por que não inserir nosso currículo e realmente oferecer isso para as crianças? Os pais realmente estão encantados. Ah, acredito, acredito. E não é só a escola bilingüe. Também estamos com o projeto lá da escola cívico-militar. Ah, pois é. Que é uma, apesar de o governo federal acabar, né? Agora, recentemente, né? Sim. Mas o Estado aqui permanece, né? Governador, mano. Nós estivemos lá, eu estive acompanhando o deputado federal, o tenente Cornel Zucco, ali em Porto Alegre, no Palácio Piratini, numa reunião com o governador. O governador e o vice, o Gabriel Sousa, deram a palavra de que iriam absorver essas escolas que tinham um programa federal para o programa estadual, que é o PECIM. Então, agora a Secretaria da Educação, junto com a Secretaria de Segurança Pública, estão fazendo o edital em conjunto para o chamamento dos policiais militares, dos brigadianos, que estão aposentados e vão retornar para fazer esse trabalho de monitoramento dos alunos. Então, por exemplo, Sapiranga é o exemplo, nós estamos agora aguardando esse edital, é feito o chamamento, os militares, eles vão fazer um curso lá na própria brigada, na Academia da Polícia Militar, fazem um curso de 45 dias para ficarem aptos, né? Entenderem o que é o programa e depois eles vão para a escola e vão trazer essa segurança, vão trazer esse civismo, porque o trabalho é feito da porta para fora, né, Cláudio? Da porta para dentro fica a mesma coisa, é a mesma matemática, é a mesma geografia, é a mesma diretora, é o mesmo professor, só que a diferença é que quando o professor entrar, o aluno vai dizer, com licença, professor, vai prestar continência, vai apresentar a turma, vai entrar na fila, vai vestir um uniforme que vai ser igual a de todos os colegas. Vai cantar o hino... Hino do Brasil, o hino do Rio Grande do Sul, o hino do Rio Grande do Sul vai cantar, né? Corretamente. Corretamente, por inteiro, ainda a bandeira. Então, eu fui aluno do Colégio Militar de Porto Alegre, daí esse é diferente... Tu estudou em qual lá? No Colégio Militar de Porto Alegre mesmo. Naquele ali da Redenção, né? Daquele da Redenção, exato, estudei seis anos ali. Tu estudou muito bem, então. Sim, é um dos melhores ensinos do Brasil. Uma pena que eu podia ter aproveitado melhor. Muito vagabundo, né? Muito vagabundo, malandro, então... Eu sempre estava lá no meio da turma para o final. É mesmo? Sim, sim. Mas eu gostava de outras coisas. Eu fui presidente do Grêmio da Infantaria, então a gente ia para campo, vestia a farda e coisa a mais. É, uma loucura. Depois, eu fui presidente da Sociedade Esportiva e Literária, que é o Grêmio que representa. São mais de mil alunos, né? Então, ali foi a minha primeira campanha política. Foi ali. Primeira campanha política. Então, começou o gosto da política ali. Só que lá é diferente, porque daí o Exército é quem coordena. O Exército é uma sessão de ensino nacional. Inclusive, eu estou tentando aqui, desde que tu falou, eu estou tentando lembrar o nome de um coronel que eu fiz uma amizade por muitos anos. Ele teve como diretor, né? Aí o comandante que a gente chama. Comandante do colégio ali. Ele era de Curitiba, lá, um sobrenome alemão, mas se vier na memória, eu vou te... Sim, sim. Mas é mais recente agora. Tu já tinha saído de lá. Não, eu fui da turma, eu entrei em 94, saí em 99. Eu peguei três comandantes lá no colégio militar e três maravilhosos, foram homens dedicados que gostavam do ensino, gostavam das crianças, tinham aquele carinho. E aí nós tínhamos lá o monitor. O monitor, ele era muito próximo do aluno, né? Então, era um monitor para cada série. Então, ficava um monitor lá para... Nós tínhamos sete turmas em cada série, mais ou menos, com 35 alunos. E aí, o monitor era aquele que fazia aquela parte mais de pai, que chegava mais junto. Sim, sim. Porque o militar, imagina só, o militar, ele ficou 30 anos lá no... fazendo seu trabalho lá de brigadinho. O cara conhece o ruim, o cara sabe o que foi... o que é errado, ele sabe o jeito. Então, vai lá, tem um aluno lá que está com problema de droga, ele vai saber. Só olhando. Só olhando, ele vai conhecer. O aluno vai chegar de casa e vai chegar com o semblante caído, o monitor vai chegar e escuta, o que que houve? Tu não é assim? Tu não é triste? O que que está acontecendo? Aí vai ver que tem um problema dentro de casa. É uma visão mais ampla. Vai poder informar a diretora, vai seguir o protocolo, né? Obviamente. Mas assim, é um programa maravilhoso. Nós temos o exemplo de São Borja, o Anderson falou sobre São Borja no bloco anterior. Nós já temos três escolas cívico-militares. Olha aí. O Celso Rigo, lá do Arroz, o Rei do Arroz, ele pegou e uma escola foi dele. Só ele deu o uniforme, equipou, fez o chamamento, ele fez tudo lá. Deu de presente para a cidade. Por quê? Porque ele disse assim, olha, eu quero que essa cidade prospere, eu quero que essa cidade avance. E ele começou certo, começou investindo lá na base. Muito bom. Deu lugar ao irmão agora, o pastor Gaúcho teve que sair, tinha um show. Agora conosco aqui, Anderson Alves, comunicador, locutor. Eu sou do tempo que nós chamamos de locutor, né? Agora é comunicador. Antes tinha um locutor, eu fazia a locução executiva, né? Exato. Eu comecei no rádio fazendo a parte operacional, né? Que é a mesa de áudio. Por ali que eu me interessei pelo rádio. Comecei lá perto de 2000. Tive uma experiência muito gratificante de poder trabalhar em Porto Alegre na Rádio Guaíba, trabalhei na Rádio Pampa, fiz emissoras cristãs, Rádio Esperança, Nossa Rádio, Sara Brasil. Hoje estou na felicidade aqui de Novo Hamburgo e recentemente fui também contratado pela 88.7, né? Trabalhando também, que é um segmento popular. E a comunicação para mim é... A partir do momento que eu tive a primeira experiência com rádio, perto dos 15 anos, eu me apaixonei, eu digo, é isso. E eu até comento sempre que na escola, né? Já que estávamos falando de escola, na escola eu não era mais inteligente, não. Mas era o que falava pra caramba. Sempre vinha ali, ó. Evite conversas e brincadeiras. Chegava a apresentar os eventos da escola. Eu, no caso, nós tínhamos lá a escolha da garota estudantil. Você vai apresentar? Eu apresentava no meu... Já tinha esse vozeirão, Cláudio? No colégio 12 de maio, lá em Três Coroas, minha terra natal, né? Estive lá ontem, até quero mandar um abraço pra todo mundo lá. E foi logo cedo, né? Porque a gente acho que descobre isso, né, André? Não sei se tu descobriu isso também. Eu comecei no rádio como locutor, mas quando eu cheguei na Rádio Progresso aqui, o falecido Lucindo Amaral... Não, não, aqui primeiramente tem que ser o operador, daquela voz, né, uma voz que contende. Depois tu vai... Sem problema, é melhor pra mim, eu quero aprender tudo do que for no rádio, né? Não, eu fui depois, dentro do rádio já, que eu primeiro peguei a parte operacional, me apaixonei por aquilo, quero isso, mas depois fui me interessando pelo microfone, e tu, diferente da minha voz, né? A voz antigamente tinha que ser uma voz padrão, né? Então, não cheguei. Mas já me interessava, eu lembro que na escola tinha uma pequena rádio, que elas colocavam as caixinhas de som, eu adorava mandar recados, recados. E eu lembro que a minha primeira experiência com rádio, eu conto, meu pai trabalhou como vigilante, então a companhia do vigilante é o rádio. E uma vez eu trabalhei durante a madrugada com ele, e ele ligou pra uma emissora, depois eu conversei com ele, e foi pro programa do Nelson Marconi durante a madrugada na Farroupilha. E eu era jovem... Pai do Marconi hoje na Pampa. Pai do Marconi. E depois eu trabalhei com o Rafael Marconi na Pampa. Olha aí, depois foi colega dele. O primeiro programa que ele fez na rádio Pampa foi comigo. E ele disse, cara, foi tão bom, porque eu consegui me sentir leve, né? Aquela estreia e tudo mais. E contei pra ele, eu disse, cara, tem essa experiência com teu pai. E liguei pra ele depois, num programa que ele tinha na Pampa, até o Nelson Marconi. Então, que coisa, né? Depois poder estar com ele ali, ouvir algumas histórias, foi um tempo muito legal. Lembra da Rádio Regente FM? Nossa! Eu não sei se eu digo que sim ou que não. Se eu disser que sim, eu vou me entregar na idade. Ah, peraí, vou começar a fazer conta aí. Valdomiro dos Santos era o prefeito e ele realmente endossou a Rádio Regente. Foi lá, criou a Rádio Regente. Mas não tem o Rádio Regente. Não, não tem. Não tem mais, só faz muitos anos. Pois é. Mas quem começou a Rádio Regente foi o prefeito Valdomiro dos Santos. Ele era realmente um entusiasta. Os estúdios eram perto da Paquetá ali. Isso aí. Isso nós estamos falando... Bom, deixa assim. É, vamos pular essa parte. Estamos falando de alguns aninhos atrás, né? Foi ontem, foi ontem. Mas, prefeito, aproveitando aqui esse momento, a gente falou em tantas coisas boas já, né? O que prevê essa retomada, vamos dizer? Porque a gente ainda fala em retomada, né? Mesmo que, graças a Deus, a pandemia já é coisa do passado. Que bom que podemos estar aqui vivos, né? E dizermos que superamos esse desafio. Mais um de tantos que são colocados no nosso dia a dia. O que esperar, assim, da... Então, até o final do ano, eu não posso deixar de falar em alguns eventos que nós vamos ter na cidade que todo mundo aguarda ansiosamente. Nós vamos ter a Semana Farroupilha, que já é o mês Farroupilha em Sapiranga. Então, a partir do dia 1º de setembro, o pessoal já vai estar lá no Parque do Imigrante com todas as instalações dos piquetes. Porque eles já começam em agosto agora a construir os piquetes. Bem diferente daquela live que eu fui apresentar lá, que era só a live, né? Nós estávamos em meio de uma pandemia. Verdade, verdade. Ah, foi o ano que a gente não pôde fazer nada. 2021, né? 2022 foi sucesso total. A Semana Farroupilha, sem incidentes, família, gastronomia, olha, baile, esteve de tudo. Foi excelente. E esse ano, temos ainda mais piquetes no local. Olha aí. E vai ser o mês, né? Praticamente. A verdadeira cidade que se monta. Sim, a cidade. Nós temos a capela, nós vamos ter a brigada militar lá, vamos ter o banco, enfim, os CTGs lá com as comidas típicas que, olha, uma delícia. O problema é que vai uns quilinhos a mais lá. Mas a gente vai estar esperando. o lugar pra caminhar, né? É o segundo maior do estado, né? O nosso acampamento é o segundo maior do estado. Olha aí, ó. Só pede pro quarto economia. Isso aí. E aí, em proporção, acho que nós somos a primeira. Mas na qualidade... É, na qualidade. Eu estive lá. Sim, excelente. É que os piquetes lá são muito bem construídos. Sim, sim. O espaço ali é muito limpo. Não tem aquela sujeira. Não. Eu fui na Harmonia na mesma semana. Eu lembro. E era um barral chover, era um barral negócio. E ali não, ali é ficar tudo limpinho, ficar tudo bonito. Então, chamou muita atenção. O deputado esteve lá também, né? O nosso deputado federal, Zucco. Então, a gente viu, assim, a qualidade mesmo da festividade que estava acontecendo. Eles fazem um ajardinamento, trazem a carroça, colocam índice de flores, vira a casa deles aquele espaço, né? Então, é muito bom. E é organizado pelos próprios CTGs? Como é que é? Não, os CTGs fazem todos os equipamentos pra servir a comida. Eles montam restaurantes, na verdade, pra oferecer a alimentação, os shows, as apresentações são por conta, então, ali do CTG. Deles, né? Porque nós também fazemos os contratos, sim, da programação com os shows, que é pra toda a comunidade. E os piquetes é de responsabilidade, então, de cada família ou cada empresa que está formando, então, aquele piquete. Entidade, talvez? Sim, também. O Lions tem piquete, OAB também tem piquete. Então, eles realmente fazem uma vaquinha, já dividem as despesas, montam, levam o piquete até lá, montam o piquete, depois desmontam o piquete, dá um trabalho. Mas é lindo de se ver. O dia que eles começam a levar os piquetes até lá, a cidade se movimenta, né? Porque daí é o guinche que vai trazer lá o piquete. Tem uns que já montaram, assim, um diferencial. Colocaram em cima de rodinhas e vão puxando também o piquete. É muito bonito. Vale a pena de verdade. A casa móvel. É quase isso. É uma casa móvel. E depois disso, nós temos, então, também a nossa festa das rosas, né? Que esse ano também, a gente, ano passado, recebeu mais de 150 mil pessoas e a gente tem uma expectativa de um público maior ainda esse ano. É a oportunidade das pessoas participarem dos shows que são gratuitos. A gente não tem cobrança de entrada. As pessoas podem participar. Nós temos uma gastronomia diversificada. A gente realmente reforça e consegue difundir a nossa cultura alemã. Nós temos a Mercosaf, onde a gente pode apresentar os produtos locais e os produtos da região para serem comercializados no local. Então, é uma festa magnífica. É uma das maiores da região. Já dá para falar qual é o pessoal que vai? Não, sem spoiler. Não, não posso. Mas, assim, eu posso te dizer, nós temos para todos os gostos. Oh, como foi sempre. Sempre foi, né? Cidanejo, rock, gospel. Ano passado, nós não fizemos a contratação de uma banda a nível nacional do gospel, mas, esse ano, nós estamos fazendo também. Ano passado, nós trouxemos as bandas das próprias igrejas da cidade, mas, esse ano, nós estamos fazendo a contratação que ficou fenomenal. Pedido das próprias igrejas que gostaram muito do nome. E já me sopraram no meu ouvido. Ah, excelente. É um pessoal nível top Brasil. Roda muito na felicidade? Isso aí. Roda, roda. E nós temos também, que é a nossa menina dos olhos, que desde que a gente entrou na prefeitura, a gente tem falado. A gente criou, sim, a Escola dos Sapatos, porque a nossa matriz econômica é o calçado. Sim. Mas, nós precisamos fazer a diversificação. E, por isso, nós criamos a Secretaria da Indústria, Comércio e Tecnologia. E nós estamos agora, no processo licitatório do nosso Centro de Inovação, onde nós queremos, realmente, inovar. Nós queremos que Sapiranga tenha um diferencial na região, que esteja recebendo empresas de tecnologia, que pensem em inovação, que pensem, realmente, em uma cidade inteligente. E nós estamos conseguindo. Cada meta traçada, nós estamos atingindo ela. Então, o nosso Centro de Inovação está pertinho agora de poder ser inaugurado. E temos também o Summit, que vai acontecer agora, também, no mês de outubro. Outubro. Isso aí, para a gente poder, também, trazer grandes nomes nacionais para que a gente possa pensar inovação para a nossa região. E isso tudo disponível para alunos, para a comunidade em geral, para as empresas, para quem quer entender um pouquinho mais. Então, assim, pensar em inovação dentro da cidade o tempo todo. Então, setembro, a Semana Farroupilha, ou é quase um mês Farroupilha? É. Outubro, Summit. Novembro. Festa das Rosas. Dezembro, Natal. Natal. Que eu também já tive o privilégio em algumas oportunidades. É que eu tenho uma parceria com o seu locutor oficial lá, que é meu amigo de... Nosso amigo. também, quantos anos? Não, 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 não. Isso a gente não precisa. O Daniel Sampes, e em toda oportunidade que ele não pode, devido a outras... Atividades. Atividades. Eu vou lá tentar substituir ele, assim como ele também faz comigo em algumas oportunidades que eu não posso apresentar os eventos que eu sou contratado. Ele automaticamente é uma parceria que temos aí de longa data. Eu acho que esse é o caminho, um ajudar o outro sempre, porque nós estamos no mesmo barco. Necessitamos de um ao outro. Anderson, como é que é... Que horário é na rádio lá todos os dias? Como é que é? Isso, eu tenho um programa de segunda a sexta-feira das 16h às 18h, que se chama Felicidade, Tamanho e Família. Eu já estou na emissora praticamente desde que ela surgiu com a proposta Felicidade e Segmento Gospel, né? Desde Hamburgo Velho, né? Isso, 2003, na verdade. E estava... Quando eu vim para a emissora, existia um estúdio no centro, na Pedroada, em cima do Santander, ali. E depois foi para Hamburgo Velho, agora voltou para o centro, ali, para Gomes Portinho. Então, 10 anos desse projeto, a gente já fez eventos maravilhosos, agora estamos prestes a fazer a Noite Gospel de Araricá, dia 17 de agosto. Vai ter a Noite Gospel com a equipe da Felicidade trabalhando, artistas locais, como a prefeita falou do ano passado, ali em Sapiranga. e a rádio tem esse alcance, né? E ela é independente. Então, ela está com diversas igrejas, desde a Assembleia Presbiteriana, Batista, várias denominações, tem os seus programas lá, fora a nossa programação, que tem o jornalismo, tem a música, né? O entretenimento. Então, a gente tem procurado também fazer... Nós temos o slogan hoje, que inclusive eu criei, que é A Fé Nos Conecta e o Amor Nos Move. E a gente se propõe sempre também a ações sociais, campanha do agasalho, de alimentos, envolvido sempre com isso, porque a gente entende que tem que prestar um serviço também à nossa comunidade, né? Não só Novo Hamburgo, como região. Então, tem esse horário no domingo, que é tradicional já o programa do Pastor Gaúcho, das oito ao meio-dia, o programa Louvor de Galpão. Já está há sete anos no ar, por vezes a gente faz fora do estúdio, né? Leva algumas bandas, faz alguns programas em outras cidades. Então, a gente já tem... É impressionante como tem bandas gospel gaúcho, né? Muito. Sem contar aqueles que eram do meio tradicionalista e hoje são evangélicos, né? A gente tem um exemplo aí do... Agora ele não tem trabalhado muito, mas os meninos todos hoje são da igreja do Tcheguri. O Fabinho Vargas foi o primeiro. Ah, sim, sim. A família Vargas. É. Hoje todos eles são da igreja. Eu posso citar o Marco Lima. Teve a... Tem aí um trabalho, a Mery Teresinha. Muitos anos esteve com o Teixeirinha, né? Sim. Então, tem muitos do meio gaúcho hoje que são... Chama missioneira, né? Fez muito sucesso. Chama missioneira, muito, né? Temos talento, hein? Então, vários... E a principal hoje banda do meio cristão é a Opus Dei, que é conhecida, né? Mais de 20... Se não me engano, 25 anos já. Eles têm uma história maravilhosa aí. Muito bom. Juliano, programa de segunda a sexta? Das 18h às 19h. Eu pego a sequência do Anderson ali e toco ficha. Já recebi o nosso amigo Claudio Alves lá. Foi um prazer. Já foi dois programas com a gente. Dois programas. Só que daí uns dois aí com esse vozeirão, né? Cario com essa voz. E o programa semanal aqui é todas as... Segunda. Segunda às 17h. O inédito. Depois tem as reprises. Aí tem as reprises que... Aí são horários alternativos. Horários alternativos. Diga. Mas, Claudio, eu queria mandar um abraço para a família Rorato aqui de Novo Hamburgo do apóstolo Neociro Rorato da MBCV, Ministério Batista Cristo é Vida, que esta semana de uma forma trágica perderam um familiar, né? O neto do pastor do apóstolo Neociro. Sim, o Caleb, né? O Caleb. Estavam no retiro e por uma situação totalmente atípica um poste, né? De uma rede de vôlei caiu sobre o menino na cabeça dele e praticamente levou ele a óbito no momento. E estive lá no velório foi algo muito triste, muito marcante, muito... Não é fácil a gente ver uma criança de 7, 8 anos dentro de um caixão e a família e a igreja toda comovida. Então, eu quero mandar um abraço à família Rorato, ao apóstolo Neociro, aos seus filhos. Que Deus abençoe, que Deus conforte, que Deus console o coração deles, da igreja, porque a igreja sente também. O Ministério Juarde, que é um ministério que é exemplo para o Brasil todo, fazem um trabalho no Brasil, fora do Brasil, com crianças, com adolescentes. quantas crianças eles recuperaram, quantas famílias foram edificadas através desse trabalho. Então, a minha solidariedade, meu abraço, meu carinho a toda essa família e a igreja, o Ministério Cristo é Vida. E, já para me despedir, que eu sei que já está terminando, quero mandar um beijo muito especial para a minha família, um beijo para os meus filhos, Tomás, Bela e Pedro, amo vocês, o pai ama vocês, e também para a minha esposa, a Patrícia, que é minha companheira, e não é atrás de um grande homem, é do lado, é ao lado. Então, se não fosse ela na minha vida, quem seria eu? São 21 anos que nós estamos juntos, 21 anos de história, então, quero dizer que te amo muito, um beijo no coração. Olha aí, é ao vivo, hein? É ao vivo, né? Como é que é? Ao vivo isso. Eu jurava que era a Estação Hamburgo, mas é, bom som. e vou te falar um negócio, e vou te falar um negócio, a nossa história de amor já tocou no Love Sons pelo Arlindo Sassi, que já sentou nessa cadeira aí. Você mesmo? Por duas vezes. E ele mesmo fez a nossa história de amor, saiu lá na 92, e fiz um vídeo para ela, tudo numa... Olha aí, ó. Um aniversário de casamento, foi muito bacana. Grande, a Arlindo já teve por duas oportunidades aqui no programa. Olha aí. Qual é a mensagem final, o Anderson? Obrigado pela presença e sucesso sempre. Da mesma forma, é um prazer estar contigo. Eu estou morando aqui na região e tem sido um tempo muito especial comunicar com essa comunidade. Pode acompanhar aí nas redes sociais, tanto o arroba Pastor Gaúcho, o arroba Ander no ar, que é o meu perfil. Eu também até vou anunciar que estou trabalhando como assessor e tenho divulgado alguns filmes cristãos. A gente vai ter agora nos próximos dias o lançamento de uma série que está disponível nas redes sociais, no streaming. Agora vai para o cinema que é The Chosen sobre Jesus. Então fica atento aí que alguns cinemas do Brasil vão ter essa série que fala sobre Jesus, que é muito legal, tem sido premiada e o Brasil é o segundo país hoje que mais consome. Então fica essa dica. E acompanhe aí a nossa programação. Tenho ido em algumas igrejas agora a setembro, visito diversas cidades com o Pastor Gaúcho, levando... e eu digo que são três princípios, é fé, cultura gaúcha, tradição e alegria, humor. E um texto na Bíblia diz que o coração alegre é um bom remédio. Então a gente tem levado um pouquinho de alegria para as pessoas através do Pastor Gaúcho. Bom, que bela mensagem. Prefeita Karina Nath, seja sempre muito bem-vinda aqui na Vale TV, principalmente para trazer essas boas notícias de Sapiranga, nossa cidade das rosas. Obrigada, Cláudio, pela abertura do espaço. Obrigada a todos que nos assistiram nessa noite. Uma satisfação estar aqui para poder realmente devolver para a comunidade toda a confiança que ela tem conosco. É uma oportunidade significativa que nós temos de prestar contas para a comunidade. Muito obrigada e sempre que precisar a gente está aqui também para poder divulgar e falar um pouquinho mais da nossa cidade. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Vitor. Obrigado a você que esteve conosco aí nesta noite. E amanhã, 8 da noite, estamos de volta aqui na programação da nossa Vale TV. Você tenha uma excelente semana repleta de muita saúde e de muita paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.